O que você evolu... Bom dia. Boa noite, boa noite. Onde você não pode usar... Aqui está o professor Bruno. Olá! Olá, gente! Eu não sei que horas vocês vão estar assistindo isso. Aqui é o professor Bruno. Estou gravando esse vídeo hoje para o sétimo ano. small videoaula. Para que a gente possa acompanhar bem A atividade de hoje, quinta-feira, dia 26 de março de 2020 Hoje eu vou pedir para vocês abrirem na página 69, 69 É o nosso pre-reading, a nossa pré-leitura do texto Aqui nós temos algumas palavras que são cruciais para a gente entender o texto Nessa página 69 Todas as palavras vão estar dentro do texto a partir da página 70 Temos, por exemplo, balance, channels, charms Temos várias palavras nessa página Eu vou estar lendo algumas para vocês, para vocês verem como é a pronúncia Por quê? Após isso, vocês vão gravar um vídeo para mim pronunciando essas palavras também Então, por exemplo, a primeira é balance Segunda é channels Charms Consumed Harmed Harmony Illness Imune Meditation Mental health E aí ainda tem Felgen Physical Practice Spiritual And Stress Yes, stress Então, essas são as palavras dessa página 69 O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ler em voz alta num vídeo Me mandar pelo portal, pelo WhatsApp ou pelo e-mail Essas palavras, lendo essas palavras de voz alta E, logo embaixo delas, vocês vão traduzi-las Ok? Vão traduzi-las Já na página 70, nós temos a primeira parte da leitura Que na verdade é o pre-reading também, é a pré-leitura São perguntas que eles querem que vocês respondam sobre o que vocês acham que a gente vai ler no texto Então, aqui nós temos quatro perguntas na página 70 Primeiro, lá em cima, vocês podem perceber que nós temos as keywords, as palavras-chave Embaixo, nós temos quatro perguntas A primeira pergunta é Quantas culturas você pode identificar aí na foto? A segunda é O que vocês acham que vai ser sobre? Qual é a informação que a gente vai encontrar no texto? E a terceira pergunta, penúltima Qual práticas eles faziam, eles tinham para se manter saudáveis? E a quatra Estavam todas essas culturas preocupadas com o balanço de saúde mental e físico? Todas essas culturas estavam preocupadas com essa questão de balancear a questão física, a questão mental O que eles faziam? O que você acha sobre isso? Então, são pre-reading Então, vocês vão fazer aquele exercício na página anterior Respondendo essas perguntas, pode ser direto na plataforma ou no caderno, tirar foto e me enviar E vão me enviar através do portal WhatsApp ou e-mail, ok? Amanhã, nós daremos continuidade a essa videoaula Onde eu estarei lendo a história junto com vocês, ok? Grande abraço Fiquem com Deus God bless you Bye bye See you tomorrow E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí